Eu sei que tem ouro em algum lugar por aqui. Ai, meu Deus. Há mais de um século, centenas de milhões em ouro pirata foi escondido aqui, na remota ilha de Atec, Alasca. Durante a Segunda Guerra Mundial, duas latas dessa fortuna lendária foram encontradas. Tem mais ou menos 365 milhões em moedas de ouro enterrados aqui em algum lugar. Agora, Atec está prestes a entrar em colapso econômico. Então, o prefeito Tom Spittler montou uma equipe de caçadores de tesouro experientes com um último recurso para tentar salvar a cidade. As terras de Atec estão infestadas de bombas não detonadas. O que é isso aqui? É uma cruz ortodoxa russa. Isso deve significar alguma coisa. Cuidado onde piso. Eu cortei até o osso. Isso pode ser uma bomba. Parece ser bem grande. Ou pode ser uma grande lata de ouro. Tem alguma coisa aqui? Esse é o último local. Tem que estar aqui. Quando você escava em Atec, pode ficar rico. Eu não acredito. Longe da zona de explosão. Ou você pode morrer. Achamos alguma coisa. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL